Aumentando seu conhecimento, por que não devemos andar na reserva? O combustível ajuda na refrigeração da bomba elétrica. Se andarmos na reserva, iremos facilitar a queima da bomba elétrica. Então, qual seria o nível indicado? A recomendação é a seguinte, quando o nível de combustível estiver próximo a 1 quarto, é hora de reabastecer. Assim, você evita que a sujeira decantada no tanque fique muito mais grossa e suje os bigos injetores e também mantenha a refrigeração da bomba elétrica de combustível constante. Porém, se for possível manter meio tanque para cima, melhor ainda. Então, levamos em consideração que o combustível ajuda na refrigeração da bomba elétrica. Qualquer dúvida, deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo, e deixe aquele like para aquela força e obrigado!